Eu vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Vou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Estou de um povo que eu cheguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Eu sou um povo que eu queguei, mais outra vez a presença meu vai amar. Ah, I'll bring him down, bring him down, down Ah, I'll kick with no crown, kick with no crown I'm just a hearty fruta, baby, it's so cruel I'm still in love with Judy, baby I'm just a hearty fruta, baby It's so cruel, I'm still in love with Judy, baby Música Oh, you know how to react I'm a picture perfect face With that wild in my veins Looking nearer than my girl, 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 girl So keep your eyes on me now 무엇을 보든 좋아할 거야 다 할 수 없는 level 나와 대결 원하는 확신에 We got it all in our hands now So can you handle what we're all about? With the touch, let's get it show you up Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down They could try it but we don't know where to grow You could go another round, 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 round Wish you luck but you're not bringing us down We go hard, till we get it, get it, we go hard We're so in it, in it, we pop stars Only winning, winning, now Ain't nobody bringing us down Run away, turn away, run away, turn away, run away Run away, turn away, run away, turn away, run away Pushed around and kicked around I was a lonely boy You were the one that they talk about Run away, run away, turn away, run away, turn away, run away Run away, run away, run away, run away, run away Run away, 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 run away